E no programa de hoje, a gente começa o Gazeta Alerta mostrando essa matéria, falando desse assunto que eu comentei aqui ontem. No pronto-socorro de Rio Branco, veículos estão estacionando em área imprópria, um espaço que é próprio para as ambulâncias, trazer os pacientes, fazer o desembarque. Está sendo usado indevidamente por pessoas que colocam seus veículos nesse local. A nossa equipe esteve lá hoje pela manhã, conversou com a direção do hospital e observou o movimento. Você vai ver na reportagem de Wesley Moraes. Coloca aqui na tela para mim, produção. No ar. Olha só, Rogério, amigos do Gazeta Alerta. Essa daqui é a rua Hugo Carneiro, aqui no bosque. É a entrada, nós estamos aqui bem em frente à entrada de urgência e emergência do pronto-socorro de Rio Branco. Esse local aqui é bastante difícil de se conseguir estacionamento. São muitas, são muitas, a demanda é muito grande aqui por conta do pronto-socorro e também as vagas aqui são limitadas. Até aí, tudo bem, a pessoa também tem um estacionamento aqui particular, mas o grande problema que o serviço de ambulância, principalmente do SAMU, encontra é bem aqui. A gente explica o motivo, justamente por causa dessa quantidade de veículos que estão por aqui. Aqui a placa indica ali, tudo bem, é exclusivo para médicos de sobreaviso, mas aqui nesse caso é diferente, porque o veículo está parado em um local que não pode. Ali tem a placa, aqui outro veículo também que está parado, esse veículo inclusive é do governo do estado, está parado em local onde não se pode estacionar, porque aqui é preciso o trânsito livre de ambulâncias, já que aquela ali é entrada de emergência, aquela ali é outra entrada também de emergência aqui do pronto-socorro. E olha, o site agazeta.net, fotos de Clareston Amorim, flagraram ontem uma cena bastante inusitada. Nesse local aqui, onde nós estamos, existiam duas caminhonetes, ou seja, o serviço de ambulância ficou totalmente impossibilitado de entrar por aqui. Sidney, vem cá. Por causa disso, a ambulância chegou no momento e teve que desembarcar o paciente por aqui. A ambulância parou nesse local, que inclusive é proibido, parou aqui, desembarcou o paciente por aqui e foi levando ele em uma maca até aquelas entradas do pronto-socorro. Isso causa constrangimento para quem precisa utilizar o PS. E agora você imagina a seguinte situação. Nós estamos em janeiro, inverno amazônico, muita chuva. Com esse espaço impossibilitado, como é que fica a situação de quem precisa utilizar o PS, hein? Aí tem que pegar chuva, paciente. E aí a gente conversou com o enfermeiro do SAMU e também com o motorista da viatura 01 do SAMU, que eles questionam justamente sobre isso. Acompanhe. É, às vezes a gente chega com paciente vítimas mais graves, né? E a gente chega no local do pronto-socorro para entregar o paciente. A gente não tem condições de entrar, às vezes a gente entrega o paciente lá no meio da rua, a gente parambula assim no meio da rua para poder vir com o paciente até a entrada do pronto-socorro, porque por motivo dos carros aqui, o fluxo de carro aqui estacionado aqui dentro é muito grande. Assim, as pessoas, ah, mas ali na rua, está aqui pertinho, mas isso representa o que, por exemplo, para o paciente que está no estado grave? Isso aí representa constrangimento, né? É, tipo, a gente não pode perder, tem paciente que você não pode perder um minuto no atendimento dele, que pode ser fatal para a própria vida. Se estiver chovendo, se estiver chovendo também, o paciente vai deslocado lá do meio da rua para até dentro da unidade hospitalar, embaixo de chuvas, como já aconteceu com a gente. Então as pessoas têm que ser mais educadas, têm que ter mais responsabilidade e compromisso com a saúde pública. E assim, na opinião do senhor, sem querer julgar ninguém e tal, mas quem acaba cometendo isso, são pessoas que trabalham aqui no PS? Sim, tanto, não vou dizer que os profissionais também cometem esse tipo de erro e os usuários. No seu caso, que está à frente aqui do volante da ambulância, fica mais difícil fazer a manobra. Como é que é isso? Fica super difícil, porque chegando no local, chegando aqui no PS, para a gente fazer a manobra, porque tem vários carros aqui, fica difícil para manobrar, então isso atrasa muito. Está com pressa, fica difícil, não é verdade? Pelo que você falou da chuva, né? Esse é um tempo de muita chuva. Quando está chovendo, para a gente chegar aqui no local, se for aqui conseguindo adentrar direitinho, dá para tirar o paciente sem molhar o paciente, na verdade, mas se tiver carro daqui não tem como, tem que tirar lá no meio da rua e é complicado, na verdade, até para o estado do paciente. Nós também ouvimos a gerente administrativa aqui do pronto-socorro de Rio Branco. Ela disse que esse é um problema antigo. Veja o que ela falou. Nessa área aqui a gente não tem um controle, porque a gente não tem um vigia para ficar aqui 24 horas. Então essa área é destinada somente para o sobreaviso e para a entrada das ambulâncias na emergência do trauma. Mas, assim, constantemente as pessoas vêm e estacionam. Geralmente são pacientes ou acompanhantes de pacientes, pessoas visitantes que vêm fazer alguma visita e aí eles acabam estacionando aqui. E não é só isso, não. Tem gente também de outras secretarias, até os próprios policiais, quando vêm de alguma outra secretaria, tipo segurança, eles estacionam todos aqui dentro. E ficam aqui, acaba atrapalhando o nosso trabalho, porque a ambulância chega, não tem condições de entrar. E a gente, quando isso acontece, a gente chama-se a trampa. E aí eles vêm, retiram, multam. Mas isso é constante, a gente tem que ter um controle constante. Na realidade, o que precisaria aqui seria de uma guarita, né, para controlar essa entrada e saída de carro aqui desse pátio. Enquanto nós fazíamos esta reportagem, nós flagramos um veículo que estava estacionado bem ali onde estava aquela ambulância. Só para a gente ter essa ideia, né, local de ambulância ali está correto. Mas nós flagramos um veículo comum. A pessoa estava com um jaleco branco, era uma mulher, possivelmente trabalha aqui no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Ela, a gente tentou conversar com ela para saber o motivo, né, que ela estacionou ali no local incorreto. Existem placas que indicam que não pode estacionar. São várias placas, a pessoa, ela não pode estacionar. E também, ela fica bastante alerta e atenta porque essas placas indicam. Não é exclusivo para a ambulância. Ela não abaixou o vidro, disse que estava com pressa e não conversou com a nossa equipe de reportagem. Então é isso. Fica a reclamação aqui de motoristas e também do pessoal que trabalha no SAMU e de outras ambulâncias que procuram aqui o Herb para fazer esse desembarque de pacientes que procuram esse serviço hospitalar. Com imagens de Sidney Torres, Wesley Moraes, para o Gazeta Alerta. Muito bom esse material do Wesley, o bom menino. Quando a gente mostra essas coisas, não é com o objetivo de piorar o que já está ruim. É não. A gente quer ver se a coisa melhora. O tanto de placas ali dizendo que é proibido estacionar, que é local restrito para ambulância, tem várias. Tem sinalização. O que falta na população é bom senso. É pensar no coletivo. É deixar de ser egoísta e só enxergar o próprio lado. Um pouquinho de bom senso e disciplina dessas pessoas resolve o problema. Mas não, tem que levar para o Gazeta Alerta. Tem que todo mundo reclamar por uma coisa que é óbvio. Está na cara. Você chega ali e tem uma placa proibida de estacionar. Só ambulância. Mas as pessoas não enxergam dessa maneira. Só pensam em si. Essa que é a realidade. Outra coisa eu vi ali. A funcionária saindo com jaleco, entrando dentro do carro, estacionando em local proibido, dificultando o trabalho dos colegas. Você viu aí na imagem, né? Quer dizer, olha aí. Está aí. Wesley tentou conversar com ela, não conseguiu. Esse jaleco branco aí, pelo que eu sei, é pra proteger os pacientes da contaminação externa de quem chega, né? O profissional chega, entra na unidade, veste um jaleco branco pra evitar a contaminação da roupa que vem da rua, que teve contato com o ar. Mas os funcionários entram e saem com esse jaleco branco. Eu vejo gente indo lanchar lá fora, indo fumar lá fora, tudo de jaleco branco. É uma espécie de autopromoção. É pra dizer que é da área de saúde? É? Será que é? Porque o jaleco tem esse detalhe. Quer dizer, são coisas do dia a dia que a gente observa de fora, fica vendo, ninguém fala nada, mas o nosso papel é esse. Incomoda? Incomoda. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai dar razão pra gente, né? Aí, portanto, nós fazemos a nossa parte. Tomara que o problema seja resolvido, né? Tomara que o problema seja resolvido, né? Então, vamos lá. Obrigado.